A Madeu Horta desaparecido há um mês e duas semanas, o maior traficante de galinhas da Zona Norte e exportações sul. Desaparecido há um mês e duas semanas, fugiu de casa sem dar rastro. Procura-se informações deste suspeito. A última vez que o foi visto foi a flutuar na Playa Fulvial de Santa Maria da Feira. Nunca mais o encontrar paradeiro. Temos a polícia judiciária Cães Busca Busca, atrás de seu paradeiro. Não o conseguimos encontrar, excepto a casa de Amadeu Horta, no qual encontramos equipamento de alta tensão. Como podem ver aqui já a seguida, como podem confirmar, tem aqui material potencial de Amadeu Horta. Tudo mais baixo do nível para o caçador de galinhas. Até a sua touca ele consegue ter aqui erba, canaves. A polícia judiciária agradece a quem tiver informações preciudíssimas de Amadeu Horta, o perigoso suspeito de tráfico de galinhas. Obrigado.